Também, mano, tipo, teve uma bola com o Michel Teve com o Michael, teve S, teve uma do Bruno Henrique que passou isso aqui da trave Acho que eu vi essa aí BH joga demais, hein, mano? Muito Minha dupla Cara, ele joga muita bola, mano Muita coisa, mano Ele dá risada, velho? Porra, mano, o Bruno é particular, mano Particular? É, um cara particular, mano Ele é quietinho, né? Então, mano, ele é quietinho, mas ele também é resenha Só que aí tem que entender qual é o momento que o Bruno tapa a resenha Aqui no programa, por exemplo, você acha que se ele viesse, ele ia ser mais calmo ou mais resenha? Conheço as praias da dona Sônia Vai lá Rabibis Ele é muito assim Ele é, não, então, mano, o Bruno é muito louco, mano É o jeitinho dele Eu vou contar uma coisa que eu não poderia contar, mas eu vou contar Ninguém vai ser preso Não Então, ótimo Então, tá tranquilo Ou vai, né? Eu pensei que você ia falar ali Mano, o Bruno Henrique é muito meu parceiro A gente jogou no Santos junto E a gente era muito parceiro no Santos E aí, quando eu vim pro Flamengo Teve a parada de ele vir E eu ligava pra ele todo dia Mano, vem pro Flamengo, vem pro Flamengo, vem pro Flamengo Por favor, vem pra cá Rola aí, você tá pra caralho Rola, rola, rola Vem pra cá, vem pra cá E ele queria vir também Veio Só que o Bruno, como eu falei O Bruno é um cara muito particular, mano A gente não sabe como é que o Bruno tá no dia Então, ele chega contigo Conversa, brinca No outro dia, ele não fala com você Caralho, mano Aí eu falei Vou fazer um teste Não vou falar com o Bruno Aí a gente fica uns dois meses sem se falar, mano Caralho Assim de boa Mas tudo de boa Aí eu falei Hoje eu vou falar com ele Falei, e aí, Bruno? E aí, parça Como é que tá, mano? Tudo bem? Normal Se você falasse Mano, a gente tá dois meses sem se falar Falei, caralho É mesmo? É nóis, caralho Vamos tomar um E no campo Gol todo jogo Eu e o Bruno Henrique Vai, gol E sem se falar E sem se falar Fora de campo Mas também sem brigar Tá tudo bem Que doideira, mano Ah, o Bruno é louco E pra ele, ele nem percebeu Nem percebeu Tava tudo bem Que doideira, mano Que doideira Cada um tem o seu jeito Ele deve ser ele ariano Não Qual que é o signo dele? Tímido Possessivo O signo dele é tímido? Mano, deve ser Não, não Ele é tímido Possessivo Ah, possessivo Família Corajoso Essa resenha é muito boa Confir em mim Chega aí E aí, qual teu signo? Puta que parça Família Sou família, caralho Mano, ele joga muita bola E outra parada dessa liberta, mano Mano O Andrés Pereira, ele joga muita bola Muita coisa Como é que é pra vocês, tipo Trocar uma ideia com ele Porque, pô, ele falhou Acontece, é normal Mas, tipo, pra não deixar ele também Sim, mano Tipo, se levar por isso, tá ligado? É um moleque muito cabeça, mano Eu acho que ele vai lidar bem com isso Não, lidar bem é foda, né? Lidar bem com a parada dessa é foda Mas... É, eu acho que ele vai passar por isso, mano É, eu acho que ele vai passar por isso, mano E outra, acontece, mano Então, tipo assim A gente também perdeu o gol Se a gente faz o gol também Poderia tomar um lá Então, assim... Mas a torcida caiu matando, né? Não foi ali que a gente perdeu o jogo, sabe? Acho que são... Pra mim, pelo menos, né? Afinal, é muito merecimento, assim, sabe? Tipo, acho que... Foram mais coisas que aconteceu ali Pra gente não ganhar Não é que eu fico com receio De, tipo... É, só que é foda, né? Às vezes... Porque ele, mano, joga muita bola E, às vezes, ele, tipo... Fica mal, muito mal por isso E, mano... Meio que, tipo, puta Foda o moleque, tá ligado? Aquele, mano, ele joga muita bola Muita coisa O time do Flamengo é muito bom Eu não sei, mano Isso aí é jogo do bicho, hein, Flamengo? Muito dinheiro aí, mano Que que é isso? Mas Davi Luiz, Diego Alves Aí chega Rascaeta Ronaldinho Gaúcho Neymar E quer contratar o Mbappé Daqui a pouco tá contratando até você, mano E eu vou, hein, mano? Fica no gol lá, não entra nada Flá TV, Flá TV Flá TV? Flá TV Não, não, né, viado? Pra jogar assim, né? Eu vou fazer a TV Corinthians, né, cara? Será? Se o Flamengo pagar mais Ah, é Flá TV, né?